Transcrição e Legendas Pedro Negri Chegue mais perto, querida Mas vovó, que olhos grandes você tem? São pra te ver melhor, minha querida Vovózinha, que braços grandes você tem? São pra te abraçar melhor, minha querida E vovó, que dentes grandes você tem? São pra te devorar melhor, minha querida Gostou! Oh, God! Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Um passo mais perto do nosso objetivo. O quê? Me pergunto se você é só discreto mesmo, ou se aquelas horríveis mutações acabaram com a sua curiosidade. Você realmente não está interessado no que aconteceu? No que houve comigo após terem me expulsado? Bem, já que tocou no assunto, ficaria feliz em ouvir o resto. Vejamos, eles a escoltaram para fora do ducado? Exato. E eu e os nobres cavaleiros de Kusen não paramos até chegar na floresta de Kaidu. Lá eles me deixaram sozinha, sem um tostão, apenas com um vestido de renda rasgado e bem na época das deadas. Eles assumiram que algo me devoraria, ou que eu faria a todos o favor de morrer de fome. Mas, como sempre, eu falhei em corresponder às expectativas. Vaguei pelo bosque durante uma semana, fiquei roxa de frio, roei galhos, até ver uma luz entre as árvores, um acampamento. Eram bandidos, barbudos, bêbados, manchados de sangue. Tinha certeza que iriam me estuprar ou me matar. Ou os dois. Presumo que nenhum dos dois aconteceu. Foi quando descobri que ladrões e assassinos podem ser mais justos do que cavaleiros de armaduras brilhantes. Eles me acolheram e partimos para Anasair. E eu fazia o que podia para retribuí-los. Não demorou? Fui subindo de posição, até me tornar a líder de todo o bando de maltrapilhos. Poderia ter ficado lá, talvez. 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 Ou talvez pudesse ter esquecido de tudo e começado uma vida nova. Mas sabe de uma coisa? Chegou uma hora em que pensei. Vocês queriam um monstro? Então é um monstro que terão. Passou por muita coisa. De fato. Enquanto isso, a minha irmã pisava em uvas e trepava com menestréis debaixo dos cobertores. Não foi ela quem te baniu. Não estou com raiva dela por isso. Estou com raiva por ela ter se esquecido de mim. Certo. Tivemos a nossa conversa. Vamos. Tivemos a nossa conversa. Transcrição e Legendas Pedro Negri